Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, companheiros e companheiras. Nós estamos abrindo o canal do YouTube e o nosso canal é 100% Eclético. E a minha família vai falar o nome. Fala o nome, família! To get or ecletic! Onde nós vamos falar diversidade de assunto. Nosso canal está bombando e agradecemos a você que tem nos ajudado, compartilhando e se inscrevendo. Obrigado a todos que estão juntos a gente nesse canal. Então, pessoal, esse é o momento de agradecimento. O nosso canal que é 100% Eclético também quer agradecer a todos vocês que estão botando view, que estão se inscrevendo, que estão tocando o sininho, até mesmo aqueles que não estão com tempo para tocar no sininho, se inscrever e compartilhar. Nós somos gratos por todos vocês, agradecendo em nome de Jesus. Fique com nós! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 bom final de semana mais uma vez. Eu amo vocês e Jesus também! Tchau, 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 tchau! E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto